Fala galera abençoada, bom dia, boa tarde ou boa noite, olha só o que está jogado fora aqui, completinho Mas como você está falando que está completinho Itaguedes, você só tem um colchãozinho Itaguedes está esperando para mostrar para vocês, calma, olha ali, oi, que maravilha Deixa eu tirar do zoo, está chovendo gente, estou de guarda-chuva Olha aqui a cama completa, a parte de baixo, o colchão, você pode pegar a parte de baixo Você pode pegar o colchão e você também pode pegar a cama linda, maravilhosa, completinha para você Olha que maravilha gente, cama de casal completa jogada no lixo Esse sim é o lixo rico, aqui de Nova York, Estados Unidos Olha só que beleza Uau, você está me vendo aí do outro lado de qual lugar do Brasil 99% da galera que nos assiste é do Brasil Bacana né, muito bacana Vamos aí galera de outros países, e você que está em outro país Fala para nós aí, eu não sou brasileiro, mas moro em outro país Tem uma galera de fora que eu sei, tem um pessoal da Espanha, tem um pessoal de nossos conterrâneos de Portugal Muito legal Um beijo de azia para não esquecer de você O que você faria com essa caminha linda, maravilhosa, que está aqui no lixo Se estivesse perto dessa casa, conta para nós aí Mais um dia, mais um dia lindo, abençoado gente Eu estou estudando agora sobre uma vida melhor Por mais que a minha seja maravilhosa, não tenho nada a reclamar Mas estou vendo como que a gente pode tirar essas coisas do passado Essas decepções que todo mundo tem, não vamos falar que nunca tive decepções Todo mundo teve decepções na vida Então eu estou tentando filtrar, peneirar e tirar isso da minha vida Mesmo que você, ah mas eu não lembro Não, mas fica no seu subconsciente Para fazer isso você precisa pensar, levantar Agradecendo a Deus por mais um dia Começar a pensar positivo de tudo Feliz que está calçando chinelinho Feliz que está com o pé no chão andando Mas tem que estar feliz com o que a gente tem E assim nossa vida vai melhorando muito, gente Vocês podem acreditar 100% O pensamento positivo traz coisas positivas para você Acredita em mim Beleza? Segue o vídeo e vem comigo Olá galera abençoada Bom dia, boa tarde ou boa noite Este lixo rico está demais Olha aqui uma bolsa E a tia não vai poder abrir ela Porque eu estou com um guarda-chuva aqui A bicha está vazia Mais um pouco aqui na frente nós temos o que Ai papai, olha que belezinha Oi, que belezinha, que belezinha Vou tirar do zoom Não sei porque o celular fica ficando no zoom Olha, é uma mesa bacana Olha que mesa bacana Uma abajur Que não é cor de prata Galera antiga aí que lembra do Roupa Nova Lembra dessa música Eu sempre falo errado Mas acho que é cor de prata Cor de não sei o que Sei que tem um negócio assim Pera aí, cedão Que eu estou tentando falar É uma música do Roupa Nova Quem lembra escreve aí embaixo Não, Ita Guedes A música canta, ela é assim Conta para nós Olha que cadeirinha top, gente Você poderia pegar a cadeirinha Já com a mesinha Olha que mesinha mais linda Top de linha Aqui jogada fora Do lixo rico dos Estados Unidos Uma galerinha aí uma vez perguntou Por que você não abre esses sacos pretos? Galera, esses pratos secos Esses pratos Esses sacos pretos aí É cheio de comida É... Restos De alimentos Graças a Deus Por enquanto O celular ainda Não dá para você sentir cheiro Porque às vezes Quando o sol está quente Aquilo ali Sem ter um mau cheiro Que fica jogado fora E o caminhão está vindo ali Nossa senhora Sai com o vídeo Vem comigo Olha aí Galera Gente, eu não sei se a Thalita gravou Esse lixinho aqui Olha Está vendo? É tudo de uma cozinha A pessoa botou tudo para fora Olha Eu estou aqui na minha velha magrela Pegada do lixo Que vocês já conhecem Olha aí Olha 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 o tanto de coisa Liquidificador Tem até tênis Vamos chegar um pouquinho mais perto Ai, ai, ai Ai, ai Bicicleta é ruim Está vendo ali Tem um tênis Esse lixinho aqui Não está muito bom não, gente Para falar a verdade Olha Que bonitinho ali Olha Roselinha Copo Está vendo, gente Olha Está cheio de copo Mas Está aqui do outro lado Da cerquinha Então eu não vou entrar lá não Mas Está aqui Mais um lixo ricozinho Para vocês verem Ali Tem uns negócios Que eu não sei O que é Ah, o tapetinho Das minhas amigas Que gostam De um tapetinho Ai Qual é que eu caio Do bicicleta Olha o tapetinho Olha Olha Tênis da Nike Esse É o lixo Meia boca Esse está meia boca Gente, tá Comenta aí O que vocês acham Esse está meia boca Segue o velho Olha aí, galera Gente, quem lembra Disso daqui Olha Olha aí Olha o tanto de DVD Ninguém nem usa Mais isso Olha só O tanto de DVD Que o cara botou Aqui na calçada Para a galera Pegar Esse aqui Esse aqui É bem famoso Esse filme Foi uma minissérie Alguma coisa assim Gente, vou falar Um negócio para vocês Vocês acreditam Ou não Mas esse ator Aqui Ele está até gordinho Ele é amigo Da Thalita Como que a Thalita Vocês são pobres Com amigo E um ator famoso Porque a Thalita Trabalhava num bar A Thalita Era bartender Num bar E ia muitos atores Isso, a Thalita Eu conheço um monte De atores famosos E esse aí Sempre sentava no bar Igual aí No Brasil mesmo Na cidade de vocês O cara vai para um boteco Sentando nesses Basão Mais chique Tomou cerveja Tomou uísque E troca ideia Com quem? Com um bartender, né? E a Thalita fez amizade A Thalita tem amizade Com ele Com o irmão dele O irmão dele também Eu acho que é ator Se eu não me engano Esse cara aí, ó Aí esse cara Bem amigo Foi bem Bem legal assim Esse momento Que a Thalita passou Hoje a Thalita Trabalha para o governo E tem A vidinha dela Tranquila Nada muda Mas só estou contando Para vocês Beleza Segue o vídeo E vem comigo Galera A vantagem De estar de bicicleta Que a gente pode Chegar um pouquinho Eu estou um pouquinho Longe de casa Olha só Que legalzinho Ali, ó Deixa eu dar um zoom Bota a boca Mais perto do telefone Para a voz Não mudar De Que às vezes Quando eu tiro do zoom Ou boto zoom Dá uma caída na voz, né? Não é que o telefone Está baixo Só dá uma caída Depois volta ao normal Aquilo ali Eu não sei O que é Aquilo ali Deixa eu descer Da bicicleta Ah Galera Isso daqui Olha que legal Só que eu estou Um pouquinho longe Está novinho Não foi usado Sabe o que é isso aqui, gente? Como aqui neva muito Isso daqui Você vai para o parque Aí a criança Senta ali em cima Segura nessa cordinha aqui, ó E desce escorregando Bem legal, está vendo? Aqui tem uma frentezinha Que se parecia Num barquinho, ó São três A pessoa deve ter três filhos E jogou fora Eu não sei porquê De repente comprou um novo Será que que é? E aqui é uma mesinha Olha Deixa eu ver ela assim, ó Ah, a bicicleta não ajuda Ela é assim, gente, ó Assim Isso daqui vai em cima, ó Aham Eita Ah, bicicleta Bicha, deu uma torcida no chifre aqui Que eu custei segurar ela Eita, nós segue o vídeo Vem comigo E dá uma olhada ali, ó Para vocês que perguntam Ah, se vocês pegam ou não pegam Olha que bacana ali, ó O pessoal Está pegando ali um colchão Um sofá, ó Achou um sofá E está pegando Entendeu? Quando eu falo assim Quando eu vou Não vou gravar assim mais perto, não Vou passar aqui, ó Olha o tanto de lixo aqui, ó Eles acharam Pararam o carro E estão levando, ó Tem umas cadeiras aqui Só que eu não vou parar Para não ficar chato As cadeirinhas aqui Tem mais mesa aqui, ó A mesinha Tem bicicleta Só não vou parar Só não vou parar Para não ficar chato, né Fica cravando os caralhos Olha aí A bicicletinha No lixo Entenderam agora? Como é que faz? Segue o vídeo e vem comigo Hoje é dia de De pegar lixo, gente, ó O pessoal lá pegou o sofá Esse cara que pegou isso ali, ó Aquela senhora pegou uma mala A mala eu não sei, gente O cara que pegou no lixo, ó Está levando para a casa Feliz da vida Da vida E o senhorzinho pegando lá Que é uma nota de 100 Oi, mas é um livro Que ele pegou no chão Ah, ah, ele pegou Seu João Vai ler esse livro Conta para nós Ó, segue o vídeo Vem comigo Galerinha que gosta De um tapetinho aí, ó Minhas amigas que gostam De um tapete Olha aqui, ó O tapetinho aqui, ó Não preciso nem falar Que você está jogando no lixo E já dá para ver Que de cara, né, gente? Um tapetinho Bem bonitinho Se lá de fora está novinho Se imagina por dentro Aí vocês vão falar Aí tem as manchas por dentro Está mais Claro Eu vou mostrar por dentro Para vocês Para vocês verem como está Bonito, ó Esse Gente, vocês sabiam Que tem um pessoal Que vem para cá Aí eles vão conversar Em português Aí eles ficam fazendo Sotaque Como se fosse Esqueceu Como se Esqueceu O português Ai, meus amigos A Thalita fala italiano Espanhol Inglês E nossa língua Eu falo espanhol Falo inglês E falo nossa língua E não mudou nada Nunca perdi O sotaquinho Daí Da nossa terra Amada Mas cada um Cada um Cada um Com a sua história Não é não? Então é isso aí, galera Segue o vídeo Junto com os pombinhos Galerinha Galerinha Dá uma olhada Nesse daqui Olha que bonitão Choveu a noite inteira Pode ver que é de qualidade Choveu a noite inteira E ele não Desmançou essa cômoda Ou seja, está bom estar Caraca, gente Olha Esse aqui é o fundo dela Está vendo? Está bem bonita Aqui é vidro Aqui é vidro Olha que bonitinho Aqui está Como eu falei De boa qualidade Porque senão Com a chuva que deu Já era para estar Todo torto Mas está aqui Firme e forte Pegarei para você Essa cômoda Caraca Top de linha Está torta assim Porque está aqui Está em um desnível Aqui da Do chão aqui Do asfalto Gente, olha A largura do passeio O asfalto está ali É mais outro aqui Passeio bem largo Incrível, né? Como é que eles Preocupam dos dois lados Lá de cá O passeio é do mesmo A largura Preocupa com as pessoas Que moram na cidade Segue o vídeo Eu venho que vai Deixa eu mostrar um negócio Para vocês Isso aqui chama halal É uma comida árabe Tem esses carrinhos aqui Um bichinho desse Custa 10 dólares 5 dólares 6 dólares 7 dólares Está vendo? Legal Aí aquela pessoa Aí, olha É menos breve Do que eu falei 5, 6, 7, 8, 9 Aquele ali Custa 9 dólares 9, 9, 7 Olha aí o lanche Está vendo? Barato, né? Se a pessoa estiver com pressa Para fazer qualquer coisa Vem ali Compre e come E sai correndo Segue o vídeo Igual eu Compre e que se a pessoa estiver com a sua Compre e que se a pessoa estiver com a sua Vem ali É o que se a pessoa estiver com a sua Tia